Os motivos para aprender espanhol são muitos. Procurei os Cervantes por uma questão, primeiro, de empregabilidade, porque a minha área de administração pública tem muita produção acadêmica, textual, em espanhol. E eu pensei que, porventura no futuro, se eu precisasse ou tivesse alguma oportunidade aqui na América Latina ou até mesmo na Europa, se eu não soubesse espanhol, eu poderia ter problemas. Comecei com interesse para conseguir falar uma língua que é tão falada aqui na América Latina, que é o espanhol, e também porque eu penso em fazer um mestrado fora, talvez em Barcelona, já fui a Barcelona, gostei muito. Ralf e Isaac são alunos do Instituto Cervantes, instituição oficial do governo espanhol para o ensino da língua e difusão da cultura espanhola pelo mundo. Os centros do Instituto Cervantes estão em quatro continentes. O Brasil é o país com o maior número de unidades. Além deste aqui, em Brasília, são sete centros em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. São cerca de 8 mil alunos por ano que aprendem a língua e conhecem a cultura da Espanha. O espanhol abre portas. E também porque o Brasil precisa do espanhol, precisa de ter uma língua, de falar uma língua que é presente em mais de 20 países que estão aqui ao redor. Esse interesse pela língua cresce junto com a ida de brasileiros para a Espanha, especialmente a partir da década de 1990. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, pelo menos 80 mil cidadãos brasileiros vivem lá, ficando atrás apenas dos imigrantes portugueses. E a procura pelos cursos de espanhol deve ser ainda maior nos próximos anos. Nós organizamos exposições de pintura, fotografia, também organizamos festivais, ciclos de cinema. A cultura tem muitos, muitos ámbitos que se podem trabalhar para intensificar a relação entre os dois países.